Mãe Xamate Twinnet Ainda não deixem de uma casa e se beijam porém Onde você vê a Ressente? É Ressente e a Ressente e a Ressente Não sua conta não se senta à Ressente Não lembrou a Ressente e o Zé Bichouro Mas nem ela já estava fora Não trabalha a Ressente e a Ressente Ressente e as Ressente e a Ressente Não pode ser ou não Para ser que ele não está feliz Não é Ressente e a Ressente e a Ressente Você conquistou? Obrigado.